Opa galera, aqui no Nupen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kogamba sendo morta logo de cara galera O pessoal invadiu aqui a prisão, estão invadindo, atirando aqui na gente, socorro Que isso, a gente não tem par sossego na vida dos coitados, eles estavam todos do meu lado Com armas, bonitinho, aí vem os caras e mata a gente, olha lá, tá vendo? Os caras do azul, é porque assim, tem time, verde e azul O pessoal do azul tá tentando atacar a gente, pra ganhar ali, também tem aquela divisão de estrela e também de morte Então quem conseguir matar mais, vence a partida, enquanto isso eu tô aqui né, com todos os ninjas aqui no verde E o pessoal do azul invadindo Bom, aqui galera, pra vocês verem, azul tem três, todo mundo tá no verde, que isso Bandinha, Rafaela, TCM, Juan, Juan né, que eu acho que fala Turista, Master Jeff, Penno Oliveira, Penny Oliveira né Mr. Cookie, Pirata, Turista, Kai, Kaki, Kdraji, Tisuzuki, Princesa, Bonito e Legal e o Tiago Que são aqui com a gente Bom galera, aqui é PVP, então, se preparem porque vai ter guerra Olha lá, os nandes já estão todos preparados com essas armas Beleza, cadê minha arma? Minha arma tá por aí Então galera, bora lá pro episódio, não se esqueça de deixar aquele likezão gostoso e compartilhe Bora lá nandes Estou preparada aqui, ó Vamos sair dessa prisão aqui e matar todo mundo Como é que é? Socorro, tira a gente daqui Como é que a gente vai sair daqui? Nem como sair por aqui? Ah, é aqui que é o local de fugir, entendi Ah, opa A forma mais fácil da gente passar por aí Vou pegar aqui galera, estrelas E também marcar checkpoint aqui nesse lugar O bacana é que eu vou pegar várias estrelas aqui nesse momento Bora pegar várias estrelas E a gente vai detonar com esse time azul galera Bora detonar com o time azul Pior que assim, o time azul tem pouca gente Olha lá, três só Tá super desvantagem Com o Gama tinha que ter uma forma de equilibrar os times Seria bem melhor Bem melhor mesmo Bom, então Let's go Pule na Windy Turby Aquele coisa azul para amortecer sua queda Ah, não preciso amortecer minha queda Já estou com um negócio para amortecer Tá, eu não precisava disso Porque eu estava com um negócio de chamas Eu não precisava amortecer minha queda ali Agora vou ter que tentar de novo Bora ir para lá O nome daquele negócio é Windy Turbine Ok Aê Amorteceu minha queda Muito obrigada Aqui a gente pode comprar algumas coisas Entrar O que tem aqui dentro Tem polícia Tem um local onde eu estava Não, eu não quero passar ali não Já saí dali Eu não quero É, vou aproveitar e pegar Algum carro Tudo é pago galera Eu vou ficar pequena Estou com vontade de ficar bem pequenininha Não me atropelem Socorro Eu vou falar igualzinho Quando a gente está pequenininho A gente tem que falar com a vozinha fininha Aqui A vozinha bem fininha Porque eu sou pequenininha Igual aqueles os filhos pequenos Tá, eu cresci galera Estou de volta Voltei a minha estaca zero Bora matar a Nanes Acho que é melhor Compensa muito mais matar Do que pegar as estrelas Tem mais uma estrela aqui Ah, tem uns negócios para subir Bora subir Opa, opa, opa Quase Sobe, sobe mais Sobe mais Sobe mais Sobe mais os troços aqui Não, não sobe mais O que é isso? Vai, vai, vai Uh Yes Consegui Tem que voltar para conseguir Bom, eu subi aqui em cima Mas aqui em cima não tem nada Não tem nenhuma estrela Eu pensei que poderia ter estrela Então por que serve isso aqui? Serve para nada Vamos ver se a gente consegue ir para o outro lugar Não, não deu Bom, pelo visto deve ter várias estrelas aqui nesse lugar Eu quero achar onde está o time azul Cadê o time azul? Eu só estou vendo o time verde aqui Bem que time azul Ah, equilibrou Que bom Tem mais gente do time azul ali Ótimo Ahn Vamos para cá Galera, normalmente assim Se você ver um time que está em desvantagem Entra no time que está em desvantagem Eu normalmente faço isso Quando eu entro Eu vejo que um time tem muita gente Eu vou no outro time Para que que eu vou no time que está lotado? Né? Fica fácil demais Aí perde a graça Uai, será que eu tenho que entrar aqui? Para matar os outros? Será que é que... Uai! Eu passei! Eu passei sem precisar apagar Uai! Oh! Vem para cá! Aqui! Pessoal do verde! Oh, mas o pessoal do verde não veio para cá E aqui? Oxi! Ó o azulzinho O azulzinho está me atacando Cadê? Eu não tenho arma Cadê? Eu preciso de arma Sala dos policiais Será que dá para a gente passar aqui? Não Pílula do encolhimento Bora passar aqui Tá, beleza Eu encolhi Estou passando Vou pegar muitas estrelas nesse momento Nossa! Peguei muitas estrelas Corre antes que você fica grande Eu vou morrer Ai! Eu estou ficando grande já Ah! Passei Uai! Onde eu estou? Vou ter que apertar cá Voltar lá para cima, galera Beleza Estou aqui de volta E... Vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu entrei Está bugado aqui Dá para me passar? Cadê o pessoal? Ali! Tem aquela estrela ali que eu tinha visto Aqui! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui? Aqui? Oh! Oh! Estou salvando a sua vida, o cara Ei! Ei! Aqui! Oh! Gente, o cara não está vendo Ah não! Desista Fiquei preso mesmo Estou tentando ajudar o pessoal da minha equipe Que isso! Que gaguejeira é essa? Bom, eu vou subir aqui Às vezes aqui tem alguma coisa boa Tcharam! Perfeitório Tem muitas pílulas do encolhimento Será que tem alguma coisa? Oxe! Encolhi sem querer Oh! Eu não consigo pular Aqui Não estou vendo nada Ah! Tem aqui, galera Certeza Não! Aqui foi onde eu subi Eu passei Tá Cresce de novo, por favor Cresce Eu vou entrar aqui na enfermaria Aqui na enfermaria Deixa eu ver se tem alguma coisa boa Ahn Pelo visto Tem aqui como passar Vamos ver se a gente consegue passar aqui Uh! Uh! Ah! E outra coisa Esse mapa é um dos nossos nannies Eu, Lucas, tá? Ele é um Foi um dos membros Que ajudou a construir esse mapa É... Pelo que eu vi lá Tem o nomezinho dele Lucas Ah! Bora entrar aqui Uh! Peguei Oh! Aff! Não queria ter voltado Tem mais coisas pra lá, galera Ih! Agora é hora, galera Agora é hora Agora é hora De matar o pessoal O que é isso? Aquele cara ali tá Tá correndo Igual o Flash Cadê o pessoal do outro time Que eu não tô encontrando Só tô vendo verde aqui Só tem um do outro time Galera, assim A gente nunca vai ganhar O jogo Só Nunca vai matar Não tem como Difícil ganhar, assim 25,72 É melhor matando Do que... Ah! Que galera Bom, eu vou ficar aqui Procurando mais alguns locais Aqui tem como ir nos minigames Minigames também Provavelmente tem Eu vou mostrar aqui O mapa pra vocês Tem Parkour Cubigam PVP E mais Moedas Aqui a gente pode Ganhar XP, né Que vocês querem tanto Que eu ganhe XP Dá pra ganhar XPzinho aqui Ó, vai subindo Tem 20 pessoas aqui Dá pra ganhar XP Adoidado Beleza Ali em cima também Deve ter mais estrelas Esses lugares assim Eu nem vou aventurar Pegar as estrelas Porque são 72 estrelas São estrelas demais Não vai dar pra me pegar Aqui agora Espaço de lazer Pros prisioneiros Opa Peraí Aí Consegui Quero entrar aqui Eu sou uma prisioneira Descendo Aqui desse lado Olha que da hora Tem muita moeda Aqui nesse lugar Tem como até Ah! Pelo menos esses prisioneiros Não ficam sedentários Olha a coisa boa Esteira Policial Policial Só de olho Vocês vão fugir daqui Não Estou de olho em vocês Porque eles podem Cavar um buraco Aqui Já pensou se não tivesse Policial vendo Cogama Ficou muito massa Isso aqui Gente Aqui Tem mais uma estrela Aqui É Até que tem muitas estrelas Perto Uma da outra Mas mesmo assim É Tem muitas estrelas Muitas estrelas mesmo Aqui também tem mais E A gente vai ter que voltar Eu vou apertar cá Para voltar Voltei Cadê o pessoal Do outro time? Sério mesmo A gente nunca vai encontrar Esse povo Peguei Eu roubei Eu roubei Um carro De alguém Eu roubei Adios baby Opa Eu encontrei Mais uma Peraí Eu encontrei Não Deve ter mais estrelas Espalhadas por aí Galera Aqui não tem Uai Aquele cara ali De que time Verde O pessoal Tá tudo no verde Bom galera Eu sim Eu explorei bastante o mapa Eu realmente explorei Todo o mapa aqui Para vocês Aqui é um mapa de pvp Só que infelizmente Os nandes estão A maioria no time verde Olha aqui O pessoal Fez uns negócios aqui Como teste A maioria dos nandes Estão na parte de Do verde Desse jeito Fica muito difícil Da gente ganhar Não tem como ganhar Dessa forma Assim Tetei Mas demora Para caramba Não vai dar Para mim ficar Aqui um tempão Eu estou tentando Subir aqui Uuu Aí consegui Então galera Eu vou ficar Por aqui Com esse episódio Muito obrigada A todos que assistiram Obrigada aí O Lucas Valeu mesmo Infelizmente Assim Eu queria muito 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 mesmo Que o Kogama Fizesse de uma forma Que Dividisse Os times Porque o pessoal Não divide A consciência Do pessoal Não tem como O pessoal Não tem consciência De dividir O time Porque a maioria Vai querer Ficar comigo Para Aparecer no vídeo Aqui Um turist Tá vendo Vou matar Esse turist Ah Nem tem nada Para matar ele Eu não estou Com nada Aqui Que pena Bom galera Então é isso Muito obrigada A todo mundo Que assistiu Até aqui Muito obrigada A todos os Nandis Que estão Aqui Nessa lista Aqui Tá galera Muito obrigada Deixa aquele like Zão gostoso Compartilha o vídeo E nos vemos Na próxima Um grande abraço Fui Réal doutor Réaluma 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 أن A